Oi gente, tudo bem gente? Hoje eu vim mostrar pra vocês perfumes da Natura, o que chamou atenção. Nem todos eles são por ser bomba, tá? Na verdade são até poucos, mas eu vim mostrar pra vocês alguns que me vêm à cabeça aqui agora e explicar pra vocês porque que chama atenção. O primeiro deles seria o Luna Tradicional, que já tem um tempinho que vende e mesmo assim as pessoas gostam muito de sentir ele, tá? Ele é bem estilo, acho que chipre mesmo, assim, feminino, que é um leva madeirado, cítrico, né, floral, delicioso. Ele tem meio cheiro de perfume de rica, assim, sabe? Cheiro de perfume mais sofisticado mesmo. Eu adoro esse cheiro, é um cheiro extremamente feminino. Os homens gostam muito desse perfume. As mulheres também gostam de sentir ele. Eu confesso pra vocês que eu já senti muitas vezes ele na rua. Mas eu não tenho tanto problema com isso, não, porque quando eu gosto de perfume, eu gosto de usar, de ter ele mesmo, que todo mundo esteja usando e tudo. Mas não é sempre que você sente, porque quando ele passa, ele tem seu lugar, sabe? Porque querendo ou não, os perfumes que estão muito na moda, sempre são perfumes muito doces. E esse perfume aqui, ele não é doce, doce. Ele tem a saída meio cítrica, que incomoda um pouquinho algumas pessoas e que me incomoda também, tá? Ele sai bem cítrico, assim, já dá aquela assustada, assim. Mas depois ele fica um floral, um levemente abadeirado, extremamente delicioso. É um perfume muito, muito gostoso, que deixa rastro, assim, que você passa e fica aquele cheiro, assim, né? Rastro mesmo, assim, na onde que você fica, fica um cheirinho delicioso. Com certeza é um perfume feminino da Natura que você deve conhecer se você ainda não conhece, tá? Ou então tentar dar mais chances pra ele se você não tiver dado chances, tá? Porque é um perfume muito bom, perfume que é muito difícil não agradar alguém, né? Eu sei que muita gente incomoda com ele por causa da saída, eu também sou assim, como eu disse. Mas logo que passa essa saída, muito cítrica, assim, que no início não incomoda, mas é com o tempo que você vai usando esse perfume que vai incomodando um pouco, tá? Muito, muito gostoso, muito cheiroso e com certeza devia estar aqui nesse vídeo. Esse outro aqui, gente, seria o Essencial Elixir. Você sabe que eu gosto muito dele, tá? Toda vez que alguém me pede e fala assim, já que ele me indica o perfume amadeirado, só que feminino, com certeza esse Essencial Elixir. Ele é extremamente amadeirado, só que ele é um amadeirado feminino, perfume feminino, mas dá pra homens usar também. Porém, em mulheres, gente, ele fica muito delicioso. Ele vai bem na vibe, assim, do La Pantheir, tá? Que eu já senti a amostra, vai na vibe os dois. Eu consigo sentir até como se tivesse um pouco de nota solar nele, que costuma ter em La Pantheir, em Animale, assim. Não sei se é da minha cabeça, mas eu vi que tem mais gente também que acha parecido. Só que ele não é vintage, tá? Não é vintage. Porque o La Pantheir e o Animale, ele vai bem na pegada vintage. Esse daqui, não. Esse daqui eu também não lembro se eu já fiz esse exemplo pra vocês, mas se eu não tiver feito depois eu faço. Perfume muito, muito cheiroso, muito delicioso. Se você não é da vibe, assim, de perfumes gourmands, perfumes doces, se você gosta de perfume amadeirado. Tem mulheres que gostam muito de perfumes amadeirados, mas que não conseguem mesmo usar perfumes masculinos, né? Porque os masculinos é mais fácil de encontrar perfumes amadeirados. Então, tenta conhecer esse Essencial Elixir aqui, que ele é bem amadeiradão e é feminino. Só que tem uma coisa. Ele tem aquela famosa nota da Natura, que dá pra ver que é dos perfumes da Natura. Que, se eu não me engano, é a Priprioca, tá? E tem pimenta também. Dá pra sentir que tem pimenta aqui. Algumas pessoas incomodam. Eu falo pra verdade pra vocês. Essa nota que tem em todos os perfumes da Natura, a maioria, né? Me incomoda, assim, um pouquinho. Mas não deixa de ser um perfume delicioso, tá? Vou ver aqui no ar. E ele sai... Ele tem um floral, sabe? Assim, quando você sentir ele mais amadeirado, mas quando você usa ele, ele já pega mais floral, o que eu acho que traz a feminilidade dele. Que se ele fosse só amadeiradozão, aí sim a gente ia puxar muito o perfume masculino, né? Já que a gente ficou anos acostumado a sentir perfumes masculinos serem bem amadeirados e perfumes femininos serem mais doces ou floral. Quando você borrifa ele, você consegue sentir o floral. Fixação e projeção disso aqui é muito boa. Vocês podem ver que o frasco é de... Deve ser 100ml, né? 100ml. Mas vai durar bem, porque eu não preciso passar muitas borrifadas desse perfume. A Natura acertou muito em fazer esse perfume e eu indico muito ele pra vocês também, tá? Fora que o frasco líquido é lindo, né, gente? Tá vendo que a coloração dele, que é marrom? Eu amo quando o líquido é colorido. Outro também, que não é tanto o meu estilo, mas que realmente ele tem sua presença, que é o Química de Humor, tá, gente? Que ele é bem, bem quente. Tem nota de romã, tem nota de pimenta, com certeza, né, que já tava até escrito, ele sai bem, bem ardido. É pimenta, romã e outras coisas, só que eu esqueci as outras coisas. Os borrifadores dele são muito bons, gente. É muito cheiroso. Eu acho, assim, o Química de Humor, se eu não me engano, eu acho que o homem poderia usar também. Eles são bem compartilhados, tanto masculino quanto feminino. Eu acho, gente, o masculino mais adocicado do que esse aqui feminino. Eu lembro que a primeira vez que eu senti ele, eu achei ele até meio, na linha, na linha, não parece, na linha do classic Jean Bougoutier. Vocês acreditam? Vocês lembram na época que eu falei pra vocês? Me parece que tem uma coisa meio de flor de laranjeira, alguma coisa que tem no... Alguma nota que tem no classic eu sinto nesse aqui. Tá? Mas eles não são perfumes parecidos, só tem notas similares, tá? E o classic Jean Bougoutier tem essa coisa assim, meio de... que é... uma flor de laranjeira quente, digamos assim. É como se esse aqui também tivesse isso, mas eu acredito que o que dá nisso é a pimenta. Só que nota de pimenta costuma dar frescor na fragrância, né? Não esquentar. Então eu não sei se essa pimenta em si esquenta esse perfume realmente ou se é outras notas aqui e acaba que essa pimenta fica parecendo que esquenta, tá? Mas ele é um perfume também que fixa bem, que projeta, que deixa rastro, que tem presença. Homens podem usar tranquilamente esse perfume. Mulheres também, com certeza, né? Já que ele é o feminino. E esse daqui é 75ml, tá? Ó. E o outro também que eu indicaria pra vocês seria o Luna Intenso, tá? Que eu vou até sentir os dois aqui agora que eu acho que eu ainda nem fiz isso. Realmente, os dois são bem distintos, assim. Ele pode ser que tenha notas do tradicional, mas ele é bem diferente. Ele é bem mais noturno. Eu não acho ele um perfume tranquilo. Eu não acho ele um perfume dia-a-dia, na minha percepção, pro meu gosto, o que eu sinto aqui. Eu acho ele um perfume mais noturno mesmo. Um perfume de presença. Um perfume que você não pode errar nas borrifadas. Que se você passar demais, você vai se incomodar. Incomodar quem tá do seu lado. Mas esse daqui pra festas. Talvez pra encontros. Se você não passar tanto, assim, né? Pra uma coisa que você vai ter que ficar mais perfumada. Que seu perfume vai ter que ficar mais aparente. Né? Eu vou achar ele é realmente delicioso. Tem uma menina no YouTube, que uma vez eu vi, ela só tem perfumes... Perfumes dela é tudo importado. Mas ela só tem perfumes, assim, Black Opian, essas coisas assim, que é bem forte, bem pesado. E ela usa no dia a dia. Eu não sei se, né? A vida dela é diferente. Deve ter um acondicionado em casa. Não sei. Quando ela sai, não deve sair tanto calor. Porque ela falou que ela realmente não sai tanto no calor. Mas aí combina mais. Agora, se você é, tipo, eu, que moro num lugar mais quente, né? O Belo Horizonte não deve ser tão quente ainda quanto o Nordeste. Eu acho mais difícil você conseguir usar ele sempre. Mas é um perfume delicioso pra momentos à noite, pra momentos mais frios. Esse aqui cai super bem. Perfume delicioso. Perfume que a Avon... Que a Avon... Ótimo. Que a Natura arrasou muito em lançar. Tá bom? Então foram esses que eu queria indicar pra vocês hoje. Deixa aí nos comentários pra você, pra mim, saber quais perfumes que vão nessa vibe assim. Que eu adoro esse cheiro de perfume, né? Perfume que aparece, perfume que gruda, perfume que chama atenção. Que eu quero saber. Tá bom? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.